Fala galera da minha Paraíba, galera de Mulungu, alô Del Ferreira, aqui é Gerson Barone e os meus sucessos, toca aqui com Del Ferreira, tamo junto, ouça sem moderação, aí as músicas do Gerson Barone, um abração, beijão pra todos. Não tem mais jeito, já bloqueei no zap, se o meu corpo já não sente mais vontade, não é problema meu. Depois que a gente fez amor, pediu pra eu te esquecer, do nada, fiquei sem entender. E agora tu chora, 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 chora e bebe, e tome mensagem no meu direct, e tome, tome mensagem no meu direct. Dizendo o que eu faço gostoso e que não me esquece, e tome mensagem no meu direct, e tome, tome mensagem no meu direct. Esse aqui é o Mino Barone, não é pra entender não, é pra sentir. Olha, depois que a gente fez amor, pediu pra eu te esquecer, do nada, fiquei sem entender. E agora tu chora, 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 chora e bebe, e tome mensagem no meu direct, e tome, tome mensagem no meu direct. Olha, dizendo o que eu faço gostoso e que não me esquece, e tome mensagem no meu direct, e tome, tome mensagem no meu direct. E agora tu chora, 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 chora e bebe, e tome mensagem no meu direct, e tome, tome mensagem no meu direct. Olha, dizendo o que eu faço gostoso e que não me esquece, e tome mensagem no meu direct, e tome, tome mensagem no meu direct. Mandou direct, e o barone responde.